A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém. Que alegria podermos mais uma vez estarmos aqui na casa do Senhor. Nós tivemos uma semana extraordinária, uma semana de muitas bênçãos, uma semana de grandes realizações, decisões. E louvado seja Deus porque você, a que acompanhou durante toda a semana, de perto ou de longe, recebeu as bênçãos de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para nós começarmos o nosso culto de louvor e de adoração nessa noite. Pegue a sua Bíblia e abra no livro de São João, capítulo 3, versículo 16. São João, capítulo 3, versículo 16, diz assim as Escrituras Sagradas. Você conhece esse texto? É um texto muito conhecido de todos nós, mas um texto poderoso. São João 3, versículo 16, diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse texto é poderoso porque esse texto é o resumo do Evangelho. Esse texto resume o propósito da vida de Cristo a esse planeta. A Bíblia diz que o Filho de Deus decidiu, antes que nós fôssemos criados, se nós caíssemos, Ele seria o resgatador. E aconteceu exatamente isso. Mas a provisão já tinha sido feita. O cordeiro já havia sido morto. E a nossa salvação já estava garantida. Então, louvado seja o Senhor, que você crê no mesmo que eu creio. E mesmo que você esteja conhecendo a palavra, mesmo que você esteja iniciando a sua jornada com Deus, saiba que Jesus te amou desde o princípio. Amém? Que nessa noite, o Espírito Santo, mais uma vez, fale ao seu coração e que a graça divina inunde você, de tal forma que você sinta a presença dEle na sua vida. Quero convidar você a ficar em pé. E vamos orar, vamos convidar a Deus para estar presente conosco a partir deste momento. Querido e bom Deus, nós louvamos o Seu Santo Nome. Nós exaltamos o Seu Santo Nome. Pai, durante toda essa semana, louvores foram hernidos ao Senhor. Orações foram direcionadas ao Senhor. A Tua Palavra, que veio do Senhor, foi aberta a todos que vieram aqui. Decisões foram tomadas. Alguns já estão nesse caminho faz anos e reafirmaram a sua fé. Outros estão começando a sua jornada e decidiram permanecer. Senhor, muito obrigado pelos milagres que aconteceram aqui, inclusive na minha vida e na vida da minha família. Amém! Assim como ocorreu na vida de todas as famílias e individualmente. Que nessa noite, quando pessoas serão batizadas por decisões tomadas durante essa semana, aqueles que ainda não tomaram a decisão possam tomá-la enquanto há oportunidade e enquanto a porta da salvação está aberta. Amém! Que os louvores que vamos lhe oferecer neste momento cheguem até o Teu trono com um cheiro suave e que o Senhor olhe para nós com misericórdia e nos dê mais uma oportunidade. Amém! Em nome de Jesus. Amém! Amém!